bom então vou começar mais um vídeo espero que vocês gostem pessoal eu armei a piscina aqui ó para as crianças nadar porque aqui tá muito calor tá eu vou gravar um pouquinho para vocês o dia das crianças na piscina espero que vocês gostem se inscrevam no canal deixa aquele like para estar me ajudando tá bom compartilhe com seus amigos se você é novo ou novo por aqui tenha fazer parte da minha família bora pro vídeo oi 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 tá enchendo o céu de água fala oi para o pessoal do canal da mãe ói oi tá cheia tá enchendo né dai vai encher bastante fala oi isa vai tchau tá com vergonha tá enchendo aqui que a mangueira mais, pra ficar bastante água pra nadar dentro ó, o mergulho da Isa agora você, vai, Daiane Daiane parece um peixinho, né, Daiane? vai, então vai tá parecendo um peixinho, ó que legal agora só vê, Isa, vai agora vê, Daís, agora, o peixinho vai, Isa ó mas aí parece um tubarão, Isaí peixinho e tubarão quem que é a sereia? é eu a Daia, a sereia e a Isa? vou te pegar quem que a Isa é? tubarão tubarão? o tubarão o tubarão vai a chuva o pé daia ai peguei o pézinho ai, Daia foge foge é fofo você está quente a água, Daia está quente a água isso? tá? olha, Daia olha, Daia olha lá, Daia eu vou mostrar pra você olha que gostoso vai, vamos juntos já está calor aqui, pessoal eu estou nadando tá calor aqui ai, eles estão nadando aqui na piscina acende, acende acende, acende não vai, fica sem pó eu do meu lado aqui ganhei ai, pessoal olha, olha olha o outro sim olha, Daia olha está enchendo de água já vai ficar fuma ai, quase é alta ela aqui, olha vai encher grande vai encher de água vai encher de água para jogar bola no vizinho olha entra aí não pode ficar pra cima mais senão é atrás está chuva Agora tu quer mandar arrumar agora, né? Mãe, super bom, eu acho que já vai. Vai, Daya, nada então. Põe pra cá, Isa, a mangueira pra ela nadar. Vai, nada, então dá. Faz o peixe, que eu faço isso, meu irmão. Vai então, tubarão. Não, a Daya, a sereia, Isa, é o tubarão. Vai. Vamos pegar a Daya. Vou comer o pé da Daya. Vai pegar seu pé, Daya. Corre, Daya, ela fica parada, tem que correr. Vai, nada. Tô comendo o pé da Daya. Ah, coisa feia, vai chorar. Cuidado do olho dela só, tá? Vai, Daya, só vem. Vai. Mãe, não tem sorriso. Só vem, vai. Olha. Olha. Daya, mas quando eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá pra cá. Ó, eu tô comendo. Agora eu vou nadar. Já tá cobrindo ela, já. Eu acho que é por isso que ela tá com medo. Já tá ficando muita água pra Daya. Eu vou falar. Vai. Olha lá, olha lá. Oi. Rico. Olha. Minha vez, só dá? Vai. Vai, Isa. Que legal, né, Daya? Fala, minha. Agora só vem, vai. Até a piscina tá jogando junto. Um, dois, cinco. Um, dois, cinco. Legal, Daya? Fala que tá muito legal. Tá muito legal. Um, dois, três, quatro, cinco. Fala. Um, dois. Um, dois, quatro. Um, dois, cinco. Ela pula. Minha vez, Daya. Vai. Vai, Daya. Um, dois, três. Um, dois, cinco. Um, dois, cinco. Minha vez. Um, dois, cinco. Estão aqui brincando de boneca aqui na piscina. Oi, gente. Eu não tava fazendo aquela hora porque eu tava pegando minha roupa. Mas agora eu tô aqui pra mim poder mergulhar e tá gelado. Tá gelada a água ainda, né, Dani? Mas tá meio a maninha. Pode falar. Tá meio a maninha, tá meio gelada. Tá brincando com a sua boneca aqui? Como é que chama o nome dela? Olha ela, o mergulho dela. Ô, mãe, conta a minha... Ô, mãe, conta a minha... Ô, mãe, conta a minha cor que fica embaixo da água. Vai, vamos ver, conta. Vai, entra debaixo. Tá gelada a água. Vai. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove minutos. Agora... Agora... A água da minha... Vai. A água da daia vai, Tó. Vai. Um, dois, e... Já foi. Agora é isso, vai. Um, dois, três. Vai. Três. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Assim não vale. Tem que criar. Tem que ser que nem eu, assim, ó. Eu vou buscar na minha pele. Tem que ser que nem eu, assim, ó. Tão aqui, cê quer ir para cima. Um, dois. A água da minha... Tão aqui fica aí embaixo. Então vai. Vai. Um, dois, três, três,... Já. Vai. É... Minha vez. Agora é isso. Agora é isso. O rocker. É isso. Tem que ter doce Bate o herpet Tá bom, vai Vai Vai, vai Vai, Dai Um, dois A Dai acanhou Aê, olha o sol aparecendo Pessoal Olha o solzinho voltando, mas parece que vai chover Mãe, minha vez Olha, minha vez Epa Ó, fogando, tá vendo? Não pode Vai lá, não pode Não ensina ela a fazer isso Vai lá Tem bastante água, não pode Falei pra você, Matheus, que ela fogra Ponto, ponto, quer sair? Vai lá, então Tchau